Olá, meus amigos! Como estão vocês hoje? Né? Que a gente vai ter que completar depois a frase relacionadas a ela. Vamos lá. My new friends. Meus novos amigos. I'm Brian and this is Jim. He is a new friend. Jim has a skateboard. Jim is a good guy. Então a historinha tá falando, meus novos amigos. Eu sou o Brian e esse é meu amigo Jim. He is a new friend. Ele é um novo amigo. O Jim has a skateboard. Ele tem um skate. E o Jim is a good guy. Ele é um cara legal. Ele não é um bad guy. Ele é um good guy. Então complete. Letra A. Jim has a... O Jim tem um... Completa lá. B. Letra B. Jim is a good... Ele é good quê? Good person, good guy. Complete lá. Vamos lá. Completa lá pra mim, galera. Segunda historinha. Playing soccer. Jogando futebol. My name is Marianne. And this is my garden. My friends are Paul and Larry. We like to play soccer. O meu nome é Mariana e esse é o meu jardim. Meu garden. My friends are... Os meus amigos são Paul and Larry. Os meus amigos são Paul e Larry. We like to play soccer. Nós gostamos de jogar futebol. Write. Escreva. Letra A. The name of the girl. O nome da garota. B. The name of her friends. O nome dos amigos dela. C. The name of the sport they are playing. O nome do esporte que eles estão jogando. Beleza? Tranquilo, né, galera? Fácil de fazer. Vamos lá para a página 29. Let's sing. Vamos cantar. Ten ice cream for me. Dez sorvetes pra mim. Que delícia. Vamos lá, galera. One, two, three. One, two, three. Four, five, six. Four, five, six. Seven, eight, nine. Seven, eight, nine. Ten ice cream for me. Ten ice cream for me. Fácil, galera? Color. Vamos colorir. Vocês têm uns sorvetinhos ali que vocês irão pintar de acordo com a legenda que está escrito embaixo. Então é só ler. Primeiro está escrito yellow, amarelo. Do lado, orange, aranja. Red, vermelho. Blue, azul. Purple. Roxo, green. Verde, white. White, branco. Pink, rosa. Gray, cinza. Black, preto. Então é só pintar. Tinte que eu vou pintar todo dessa cor. Não, vocês podem pintar a casquinha de uma cor. E as bolinhas vocês podem pintar da cor que está pedindo. Tá? Não precisa ser todo de uma cor só. Senão vai ficar meio estranho, né? Todo sorvete, todo ice cream, todo de yellow. Vamos fazer ele bem bonitinho, caprichado. Que eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Página 30, 30. Find the words and write them below. Vocês têm que encontrar as palavrinhas, tá? Que estão aqui embaixo, ó. Que são quantas? São seis palavrinhas de acordo com o desenho. Então nós temos aqui, ó. One, two, three, four, five, six. Six words. E elas estão aqui, ó. Nesse espiral aqui. Menino do skate, né? Nessa manobra aqui. Elas estão escritas ali. Vocês precisam achar elas e circulá-las. Letra A. Nós temos o number 15. Letra B. B. Nós temos uma bike. Bike. C. Skateboard. Skate. Nunca consegui andar de skate, galera. Queria tanto. Mas eu sempre caía. Não conta pra ninguém. Vamos lá. D. Twent. Nós temos o número, o number. Temos que achar ele escritinho lá. Tá? E. Apple. Apple. O que é uma apple? Uma maçã. E. Elf. Um school bus. O que é um school bus? Um ônibus escolar. Né? Aqueles ônibus escolar bem americanos, amarelinhos, bem bonitinhos. Vamos lá, então. Na página 31, 31, nós temos uma crossword. Write the numbers. Escreva os números. Cada número vocês vão ter que escrever por extenso. O exemplozinho, nós temos o número 17, que é o 17, nós temos o 20, 20, nós temos o 4, o 11, o 5 e o 10. Esses já estão escritos. Vocês têm que achar os outros numbers, ok? Volta nas páginas anteriores do livro. No final do livro, nessas linhasinhas amarelas que tem aqui, ó, nós temos um dicionário com vocabulário que o livro traz. Então, procura lá também, que vai ajudar bastante para quem não tem um dicionário em casa. Né? Mas você também pode achar o número lá com a ajuda da internet, no Google ou no próprio livro, no próprio book. Galerinha, espero que todo mundo consiga. As dúvidas a gente pode tirar online, pelo WhatsApp, lá no grupo da Profi, tá bom? E a gente vai se falando. Não fiquem com dúvidas, me pergunte e eu vou respondendo vocês lá, ok? Have a nice week e bye bye!